E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil. Eu sou o Berth Pereira e esse é o guia de personagens de Battleborn. Hoje eu trago pra vocês o nosso queridinho, o Miko, que é esse fungo aqui. E ele é o cara que vai curar a galera. Ele é um Elrid e ele é do tipo curandeiro. Ele tem uma habilidade passiva que é envenenar o pessoal, que é o seguinte. Quando ele joga as kunais, essas kunais vão causar dano ao longo do tempo. Ele não causa o dano dele direto. Mas vamos pro gameplay que eu vou mostrar como ele é assim. É talvez o personagem mais essencial de Battleborn, que é o cara que realmente vai levar o pessoal à vitória. Vamos nessa. Olha a provocação que eu tenho aqui do Miko. Essa não é a primeira provocação, já é a provocação que eu destravei. Ele dá dois golpes e chama a porrada. Parece Matrix. Cara, pá, pá. Venha. Legal, vamos nessa. Beleza, vamos começar aqui um pouco a história. Mostrar um pouco do Miko. Em primeiro lugar, as habilidades dele são essas aqui. Ataque normal dele, que é sair jogando essas kunais. Beleza. Essas kunais envenenam os inimigos. Quer dizer, ela não causa o dano dela de primeira. Vou até acertar o inimigo lá embaixo, se você vai ver. E ele tem a habilidade de curar a galera. Aqui, ó. Tá vendo? Eu jogo esse raio aqui. E aí eu vou poder curar o pessoal com esse raio. Cadê? Joga aí. Olha, ó. Esse raio cura a galera. Por isso que a galera gosta do Miko. Ele simplesmente torna a batalha muito mais fácil. Porque você pode pegar um personagem de linha de frente, por exemplo. E ficar tranquilo que é só o Miko ficar curando. Que tá beleza. O jogo aqui... As habilidades especiais deles são três. Vou mostrar duas agora. A primeira delas é essa daqui. Que ele joga esses esporos. Que vai causar um pouco de dano e lentidão nos inimigos. Peraí. Já tem um personagem aqui que tá precisando de um suporte. Se bem que essa sacerdotisa também é do tipo suporte. Então ele causa esses esporos. E você tem essa habilidade chamada biosíntese. Que ele vai aumentar. Que o Miko vai começar a se curar. E vai começar também a ter um bônus maior. Caramba, o cara vai morrer mesmo. Deixa eu curar aqui. E ele vai ter um bônus maior na habilidade de cura dele. Já morreu outro. Ave Maria, galera. Hoje tá demais, viu? Vai precisar voltar capa acima. Não sei como. Então essa habilidade biosíntese é pra quando você estiver tomando porrada. Ou precisar curar mais. Porque ela vai aumentar as habilidades de Miko. Você vai se curar com mais velocidade. E você vai poder... Caramba, eu tenho que destruir isso aqui. Você vai curar com mais facilidade. Tenho que destruir isso aqui também. E você vai curar os outros também com maior facilidade. Deixa eu botar aqui. Chegar perto da Ambra. Eu gosto dela. Acho ela um personagem legal. Aqui ó. Usei a biosíntese. Cadê o pessoal? E aqui eu vou poder curar melhor o personagem. Pra poder dar um suporte melhor. O que é bem legal. Jogar os esporos aqui. Que aí eu vou deixar a galera mais lenta. O Miko não tem escudo, viu? Esse é o problema. Ele não tem escudo. O que faz dele um personagem... Deixa eu curar aqui a Ambra. Que a Ambra tá meio que como... Personagem de ataque aqui, ó. Usar a biosíntese. Tá vendo que minha vida tá voltando bem rápido. Como ele não tem escudo. Significa que ele é um personagem... Que toma... Olha, ó. Toma muito dano. De vez jogar esse negócio aqui. Pra galera. Ver qual é de medo. Mal que eu... O negócio aqui tá pegando. O negócio aqui tá pegando. Tem um bocado de inimigo aqui. Deixa eu usar logo minha biosíntese. Que eu vou poder dar um suporte melhor. E vou me curar também. Melhor de tudo é isso. Caramba. Pera aí. O Miko também não é um personagem pra ficar sozinho. Ele precisa da galera... Dando ajuda dele. Ok, ó. Deixa eu curar aqui a Ambra. Bora, Ambra. Recupera aí seu life. Vá nessa. Engraçado que a habilidade da Ambra também é... Também envolve recuperar a vida. Ela suga a vida da galera. Então ela ataca se regenerando. É ataque e defesa ao mesmo tempo. Que é muito legal. Eu tô precisando dar um suporte na galera. Ah, cadê a Ambra? Cadê a Ambra? Cadê a Ambra? Deixa eu comprar aqui um... Um suporte. Um turrent. Mas cadê o pessoal? A Ambra tá por aqui. Ah, ela tá aqui embaixo. Pera aí. Tem que quebrar esse negócio aqui. Que isso aí vai... Dar uma ajuda. Não, não morra não, Ambra. Que senão eu morro também. Ah, vou morrer também. Tudo bem. Enquanto eu ressurjo... Deixa eu passar aqui. Nível 1. Eu posso escolher entre... Resposta rápida. Que é o quê? Enquanto o Biosíntese está ativa. Curar um aliado com raio de cura. Aumenta a velocidade de mico. Isso é legal. Ou do lado direito. Respiração profunda. Que é o quê? Intensifica o efeito de lentidão. De nuvens de esporos. Eu prefiro o lado esquerdo. Que é curar a galera. Eu também me curo. Não preciso... Ok, eu boto aqui a Biosíntese. Jogar aqui os esporos. Caramba, o negócio aqui tá pegando. Mal que você tem que destruir esse negócio aqui. Se não, já foi. Enquanto alguém vai tentar me salvar. Deixa eu ver aqui. Nível 2. Aura regenerativa. Que é o quê? Os efeitos de cura ao longo do tempo da Biosíntese se estendem aos aliados próximos. O que é legal. Ou do lado direito. Que é o quê? Cure a si mesmo. Que é o quê? Enquanto a Biosíntese estiver ativa. Curar um aliado com raio de cura da mico. Também irá curar a mico. Eu acho legal isso aqui. Porque aí eu sobrevivo também. E a mico também vai poder se curar. O cara se retou que a gente tava morrendo demais e saiu da partida. Mas tudo bem. Eu com a Aurendia aqui já é o suficiente. Caramba. Tô causando... Agora acho que eu passei de nível. Tô causando um dano violento aqui na galera. Beleza. Aí fica eu e a Aurendia aqui meio que de longe. O que é legal. Eu usar a Biosíntese e começo a me curar também. Porque aí eu não vou cair enquanto a pancadaria estiver rolando solto. Aqui. Eu vou usar a Biosíntese. E vou curar o... O cara que tá jogando aqui com a Aurendia. E vou recuperar um pouco de vida também. A Aurendia não brinca em serviço. Ela deveria ter pego o negócio do... Opa. Pegar esse aqui também. Que é... O baú... Não. Vamos nessa. Vamos pegar esse aqui também. Passei de nível agora. Beleza. Caramba. Eu tô de inimigo. Jogar aqui os esporos. Jogar aqui as kunais. O mico agora vai precisar atacar um pouquinho também. Querendo a besta. Beleza. Vamos nessa aqui. Só falta... Opa. Jogar aqui a... A parada lá embaixo. Aí, ó. A Aurendia agora. Então o pessoal começa devagar. O pessoal se reta. Sai da partida. Mas não precisa não. Galera, começa um pouco devagar. Mas daqui a pouco pega o ritmo. Aí precisa quebrar isso daqui. Deixa eu ver aqui. Nível 3. Opa. Tem um negócio ali no meio. Que é o quê? Lado esquerdo. Emergência evolucionária. Que é o quê? Reduz o tempo de recarga de todas as habilidades de mico. Legal. No meio temos cura abundante. Que é o quê? Melhora a cura do raio de mico. Mais 3 de saúde por segundo. Ou lá direito. Que é o quê? Saque veloz. Que aumenta a velocidade de recarga da kunai de mico. 50% de velocidade de recarga. Eu prefiro pegar essa aqui do meio. Mas isso aqui foi a coisa que eu destravei. Se eu não pegasse essa do meio. Eu pegaria a da esquerda. Que é menos tempo de recarga. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar a da esquerda. Menos tempo de recarga. Que aí você precisa de mais. Você vai ficar com as suas habilidades mais ativas. Mais tempo. Deixa eu ver aqui a galera. O que você tá pegando? Vou jogar esse negócio aqui nesse cara. Joga aqui o lentidão. E vamos atacar ele. Porque ele também é difícil de matar. Joga aqui. Tá, vamos nessa. Nível 4 nós temos. Lado esquerdo. Trilha de esporos. Que é o que? Nuvem de esporos. Derruba esporos ao longo do caminho. Até o alvo cobrindo uma grande área. Quer dizer, esse negócio aqui que eu jogo agora vai até o caminho que ele chegar. Entre eu e o inimigo. Aí sim ele vai estar causando os mesmos efeitos. Eu acho legal, mas não me baseio muito nessa habilidade. Lado direito, que é o que? Choque esporádico. Que é o que? Se a nuvem de esporos atinge o inimigo diretamente. Esse inimigo fica atordoado em vez de causar a lentidão. Até os inimigos não alcançam a explosão. Ah, mais dois segundos de duração atordoamento. Prefiro atordoamento, porque atordoamento significa que o inimigo vai parar de me dar porrada. E eu gosto mais disso. Eu sobrevivo mais quando o inimigo não me ataca. E agora eu vou precisar disso, porque agora a galera ficou sozinha. Opa. Agora o bicho é pegado. Não posso dar muito mole. Porque agora nós estamos só. Vou jogar aqui as punais. Mas, irmã, assim a gente não vai ficar ruim, não. Ah, sim. Agora apareceu a habilidade especial, que está ali com o Y, que eu vou mostrar para vocês. Que, na verdade, não tem segredo. Essa habilidade especial se chama fungo entre nós, que é o que? Mico lança um cogumelo, que tem uma saúde de 428. E ele fica numa área por 45 segundos. E ele fica recuperando a vida da galera. 94 de vida por segundo. Por exemplo, eu vou jogar aqui o cogumelo. E eu vou ficar perto dele. E nessa área, eu vou ficar recuperando vida. E isso é muito legal. Muito legal mesmo. Nível 5 que nós podemos escolher. Lá do esquerdo, transfusão tóxica, que é o que? Uma parte do dano causado ao inimigo pela microbiologia molecular retorna para a Mico como saúde. Hum, isso é legal, porque eu também vou poder recuperar um pouco de vida enquanto ataco. Vai ter roubo de vida. O lado direito, que é o que? Os efeitos do veneno de micologia molecular se espalham para inimigos próximos. Eu prefiro recuperar a vida. Roubar a vida. Nós precisamos mais disso. Mico precisa roubar a vida. Porque quanto mais vida, mais forte ele fica. E isso é mais legal. Mas parece que deu uma travada aqui. Ah, galera, agora vai aparecer. Olha que legal, eu estou com o meu negócio aqui. Isso significa que eu não vou morrer por agora. Epa, chegou o inimigo aqui. Jogar os esforos. Aqui, recuperar um pouquinho. Usar a habilidade especial. A Orange não está tomando dano, mas agora ela também está beleza. Beleza, vai ser para o nível 6. Agora eu posso escolher, lado esquerdo, probióticos. Que é o que? Aumenta os efeitos de cura da biosíntese em si mesma. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Dá-lhe pancada aqui. Peraí que o negócio agora ficou sinistro. Peraí. A Orange está trabalhando certo aqui. Tá. Probióticos aumenta o efeito de cura em mais 15% da habilidade biosíntese. Enquanto que no nível direito, no lado direito, opa, jogar aqui, ó. Toma ele pancada. Explode aí. Quando no nível direito tem um ataque de esforos, que é o que? Aumenta o dano de impacto da nuvem de esforos, mais 15% de dano. Claro que eu vou escolher curar mais. Miko é um cara que cura. Essa é a habilidade dele. E isso é que faz dele ser tão importante. Joga para a galera aqui. Eu não vou investir em habilidade de... Deixa eu ver aqui. Ah, legal. Essas kunais, como elas causam dano por envenenamento, não importa muito você acertar o inimigo com elas. Onde você acerta, porque você vai estar envenenando a galera. Caramba, agora que bicho eu pegava. Beleza. Nível 7, podemos escolher lutar ou correr, que é o que? Aumenta por um curto período de tempo a velocidade de movimento ao levar dano, 15% de velocidade. Ou do lado direito, podemos escolher lançador de lâminas, que é o que? Aumenta a cadência do disparo da kunai de Miko. Mais velocidade de disparo. Agora eu vou escolher as kunais. Agora eu vou escolher as kunais. Vou jogar aqui, ó. Ah, agora tá melhor passar correndo, que aqui essa parte é meio complicada. Vamos nessa. Beleza, nível 8, podemos escolher entre biosinergia, que é o que? Usar o raio de cura da Miko em aliados reduz a recarga em biosíntese. Menos 30% de tempo de recarga. O lado direito. Aumenta a duração dos efeitos da biosíntese. Usar o raio de cura em Miko em aliados reduz o tempo de recarga em biosíntese. Legal. Ou dura mais tempo. Deixa eu ver. Botar pra reduzir. Que é o curo mais da galera. E aí quando reduz a parada, eu vou ficar usando essa habilidade mais tempo. Nível 9, podemos escolher entre tempestade de esporos, que é o que aumenta a área de efeito de nuvens de esporos, mais 50% de área de alcance. Ou podemos escolher entre espécies resistentes, que é nuvens de esporos, que dura por mais tempo após explodir mais 6 segundos de tempo de duração. Ah, deixa eu ver. Mais duração pra mim vai ser melhor agora. Caramba, e agora tem que fazer o que? Tem que subir aqui que eu tô me atrapalhando todo. Vai parar? Acho que aqui parou. Então eu tenho que subir pra cá. Encontrar o pessoal aqui, na manha. Vamos nessa. Beleza, nível 10 eu não passei e eu acho que eu não vou conseguir passar. Basicamente o nível 10 vai influenciar a habilidade fungos entre nós, que é esse chapéu que ele joga no chão que regenera a vida. Do lado esquerdo, casca de árvores, pode escolher pro fungo ter mais vida, mais valor de vida. Aguentar mais porrada. E do lado direito, o fungo vai causar dano nos inimigos. Eu prefiro que o fungo dure mais tempo. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Você pode jogar isso daqui. Pera aí, agora... Aí você escolhe se isso aqui vai durar mais tempo ou se vai causar dano nos inimigos também. Pera aí que agora o cara me encurralou aqui. O bicho vai pegar. Eu preciso conseguir... Sair dessa área aqui, mano. Santa mãe de Deus. Ha-ha! Consegui sair. Pera aí. Cadê a... A orainha de... Nossa, mãe do céu. Joga aqui o negócio do... A explosão. Eu preciso ajudar a orainha de que ela... O cara meio que travou ali. Ah, tá. Já conseguiu passar pra cá. Beleza. Vamos sair dando pancada aqui nessa galera. Só alegria. Esse inimigo é meio difícil, mas não é tão difícil. É só você atirar no peito dele que é mais tranquilo. Aí, mata ele aqui, ó. Nível 10. Escolha entre casca de árvore, mais 214 de dano máximo, de saúde máxima do cogumelo. Ou nível do lado direito, o cogumelo também vai causar dano. Aqui, ó. Em todo caso, é essa habilidade aqui que ele influencia. Consegui chegar ao nível 10. Pois é, o cogumelo agora aguenta muito mais pancada. Só alegria. E é isso aí. Valeu, galera. Tudo de bom. Aquele abraço. Tchau. Mico. Despeça apresentações, porque é o personagem que todo mundo precisa no time. Valeu, galera. Fui. Aquele abraço. Tchau.